Nossa, essa trilha sonora me lembra Jurassic Park Bom, tomara que esse textão fique só no primeiro filme mesmo, né? Caraca, olha esses efeitos, mano, pra 77, que absurdo, mano Parece que os caras foram no espaço filmar Mas estranho que tá tendo som no espaço, velho Parece o Batman, o cara tem que se inclinar todo pra olhar pra cima Pô, filme bom de... Os caras caindo, velho Filme bom de ação é assim, mano, já começa no tiroteio Só não tem muito sangue, né? O cara caindo, mano, muito bom, velho Olha o homem aí, mano, o cara que copiou o Batman Tá, que problema de respiração, né? Não é possível que essa princesa é a foda, mano Tem maior piada que esses caras não acertam ninguém Eles acertaram todo mundo, velho A voz do Darth Vader não tá tão imponente assim, quanto eu pensava, velho Pelo menos na dublagem, né? Que missão? Do que você tá falando? Esse robôzinho aí é muito mequetrefe, né, cara? Ele deve ser, tipo, um aspirador de pó Nada prático Não tem CGI, não, é um robô de verdade Parece que é alguém dentro de uma fantasia de robô, velho Nossa, nesse tipo de terreno, esse robôzinho deve ficar todo genzo, velho Que porra é essa, mano? Deixa o Curupira O anãozinho caiu, velho Mas são crianças, mano? Tão parecendo minions, velho É a linguagem dos minions Ó, mano, pior que é igual mesmo, velho É só um monte de sucata, então Tipo, anões dentro de roupa de robô Meu Deus, o que é isso, cara? É um CGI, não é possível, mano? Nessa época já tinha? Caraca, os caras usando CGI, tipo, de manhã No sol Nem pra disfarçar com a noite, velho Com a escuridão Os caras eram corajosos, hein? Caraca, tá muito minions, velho Pô, 20 minutos pra aparecer o herói da saga Caraca, o Mark Hamill na juventude era mogulanzinho, velho É minha única esperança E até hoje a gente não tem essa tecnologia, né, cara? É minha única esperança É quase um GIF isso, né? GIF holográfico Caraca, dois sóis, mano? Você tá doido? Esse é um calor do... Um só energiza as células dele E o outro deixa fraco Esse lugar parece aquelas casas que os indianos fazem No YouTube Bicho, andou isso tudo, cara Esse é o planeta Terra num futuro distante Ou outro universo nada comparado ao nosso É uma galáxia distante, assim Mas ia ser legal ver o planeta Terra em breve, né, mano? Em Star Wars É o Ben Parker Pô, o mesmo sobrenome, cara? Eu acho que é Hã? Como é que é? Sou chamado pelo nome de Obi-Wan Ah, não é possível que esse velhote, mano O cara vai ajudar em nada Eu estou no fim O robô humano, velho Estou no fim Eita Caraca, o negócio é enorme, velho Ele nos envolve e penetra É o que mantém a galáxia unida Me lembrou Evangelion, isso Estou muito velho pra esse tipo de coisa Tinha que ter um filme mostrando a juventude do Obi-Wan, velho Encontrem um ponto fraco e o explorem Tá, a gente vê ele tem asma Mas dá agonia essa respiração dele Caraca, então a força não é um mito, mano Nossa, mas ele obedece os outros A fotografia tá massa, velho Caraca, mano Caraca, moleque Só os ossinhos, filho Carinha do Luke, velho Meu irmão, viraram churrasco Nem churrasco, né? Porque queimou a carne inteira Nossa, falta isso, mano Nos filmes da Marvel, cara E agora, alteza? Esse Vader não é nada idiota, né, mano? Pegou a mais gasosa Pra ficar lá enclausurada com ele Mas acho que até agora Ela é a única gasosa que apareceu, né? Os caras criaram naves espaciais Mas não criaram o Sutiã Mas é uma sociedade avançada, né, mano? Já percebendo que o Sutiã é inútil É capaz das mulheres aí Nem usarem calcinha também Nossa senhora, mano Que que é isso? Ele já está dispensado Você já está dispensado Caraca, a força Faz você controlar os outros também O Obiano não é tão ruim Quanto eu pensava não, hein, mano Eita Nossa, tá meio Rick and Morty isso, velho Não, vou deixar a criança beber Ô, tem um demônio, velho Não, que merda Essa aqui, velho Pra que isso, gente? Arrancou o braço Nossa senhora, velho Uma luz fez isso com o cara, mano Chewbacca Chewbacca Parece o nome de órgão feminino, velho É o Briggs, mano Esse cara me lembra o Aragorn, velho Finalmente um alienígena Que não fala inglês, né, cara? Ah, eu faço ideia O cara errou ainda, velho Ah, ele desviou? Deixa eu ver Ah, ele desviou mesmo, velho Ia pegar no ouvidinho dele Essa movimentação de cabeça foi estranha Foi, velho Parecia o Fat Family Pior que essas transições combinam, velho Com Star Wars Já tá gostando de Star Wars mais do que Senhor dos Anéis? Não Aí vai ser difícil demais, mano Nossa senhora, mano Parece uma criatura que o Kratos enfrentaria Parece uma lesma gigante Casimira alienígena Poderia ter legenda nos bichos Tem legenda nos bichos, mano? Tem alguma versão que tem legenda ou é assim mesmo? Ah, que desgança, mano Tinha legenda, essa p... Ô, gente, vocês têm que avisar, mano Isso aqui é fruto de Star Wars, velho Coloquei Star Wars e apareceu esse efeito Pô, esse cara aqui, ó Tem um visual maneiro, né? Esse bicho aí, ó Esse verdinho Falou jossa, mano Caraca, eles estudaram bastante, velho Pros conceitos físicos desse filme Olha a gasosa lei Tamanho do Vader Ah, ele usa salto alto, né, mano? Nossa, o Vader tá meio... Meio capacho, cara Ah, você tá de sacanagem, velho O cara reduziu o planeta a pó Ele brincando com... Nossa Olha o... O CGI bugando, velho Muito bom Que xadrez irado, velho Ele conhece Android, tá? Será que o Chubac é uma mistura de cachorro com humano? Eu acho que ele é uma doninha, velho Na bunda, velho Não tem nenhum campo de energia mística controlando o meu destino Peraí, mas já tem demonstração do uso da força e o cara não acredita Faz nem sentido Nossa, esse corte aqui, você tá de sacanagem, mano George Lucas mexeu tanto nesse filme, podia ter acertado isso aí, né? Sabe, eu senti alguma coisa, eu quase podia ver a bolinha Peraí, o que ele falou? Sabe, eu senti alguma coisa, eu quase podia ver a bolinha Isso é ótimo Eu, hein? Matem-na imediatamente Ah, velho Os caras já querem matar a gasosa A única que tem Tá chamando ET de gasosa Tem ET que era muito dentro, velho Tinha o Max que o diga Isso não pode ser uma lua Porque esse negócio tem porta O negócio tem a própria gravidade, mano Desde fãs Não, isso aqui Que ameaça, mano Que o cara foi pulado Aí toma no c... Mas eles vão matá-la Antes ela do que eu Gostei desse cara, velho Na moral Será que esses capacetes É igual o capacete do Homem de Ferro, mano? Tem tipo uns holograma ali dentro Uma interface maneira O jeito que os caras morrem É muito bom, velho Os caras tomam um tiro E começam a performar, velho Pior que eles estão acertando tudo, hein? Olha lá Mesmo com a capaceta ruim Olha aí, mano Os Jedi estão extintos Tem que ter um filme mostrando Esses últimos Jedi, né? Ai, mano Os caras são rei de mira mesmo Caraca O Han é meio Ocas, né, velho? É porque ele é solo Mas ele tá acompanhado É só Han agora Nossa, a mulher é uma princesa E uma guerreira também Se ele é Han Porque não sai pulando É bem pensado Nossa, vai rei que eu chatear Pra sempre agora, velho Ou não Vixe Nossa, mano Foi puxado pra esse esgoto Caraca Que nojeira, velho Mano, o Chewbacca Ele é mudo, será, velho? Ou é a língua dele, sabe Parece uma mudinha Nossa Senhora, mano Tá iluminando tudo ali O mais impressionante É que a roupa ainda tá branca, né? Eu acho que é roupa do futuro, né? Então deve ter arranjado Alguma forma de manter Limpo pra sempre Star Wars se passa no passado Que passado é esse? Que é mais tecnológico Que o futuro Caramba, ainda faz barulho, velho Caramba, o bicho bate com tudo, velho Mano, deve ser muito ruim De enxergar nessa... Olha isso, velho Caramba, ainda faz o barulhinho, mano O George Lucas foi gênio, velho De fazer essa cena Estou tentando A mãozinha do Harrison Ford ali Como ninguém derrubou o Império Porque o Império contra-ataca Se nós evitarmos Novos conselhos femininos Saia daqui Vamos, machisto, velho Alguém quer tirar Esse tapete ambulante Da minha frente? Sua voz não combina muito Com ela, não, velho Voz de mulher mais madura, né? Macetaria alheia? Claro Quem é o louco Que não macetaria? Parece o grito do Tom, velho Procura os controles Que estendem a ponte Eu acabei de atirar neles Nossa A gente estragou o bagulho O louco também é ruim de mira, hein, velho É um pior que o outro Caraca, ele tem um cinto de utilidades Pra dar sorte Do nada essa p... Pra dar sorte Eu, hein Mulher assanhada Oxi Caraca, ela menstruou, velho Uma mancha vermelha ali atrás Olha o velhote, mano Isso aí é tipo o mestre Shifu com Tailung O Vader faz o sabre dele crescer Que voltinha foi essa, mano? O sabre do Vader é maior, parece Essa luta se resolveria tão fácil Se o cara desativasse E o sabre ativasse de novo Tá muito bom isso É uma técnica proibida Desligar o sabre? Caramba, que sentido é esse, mano? Técnica proibida Ah O cara se entregou pra morte, velho Que filho da p... Deixou todo mundo na merda Morreu, cara? Foi vaporizado, mano Não sobrou nada Nem os testículos, velho Caraca, deve ser irado pilotar isso Caraca, parece som de dinossauro Essas naves Qual seria a cor do seu sabre? Beige com a cabeça vermelha O mais bizarro é ter som no espaço Assim, velho Mas eu acho que ia ficar um pouco Sem graça, sem som Conseguimos! Olha o Chewie, mano Eu não estou nessa pela revolução Nem estou nisso por você, princesa Eu espero ser bem pago Eu estou nessa pela grana Caraca, esse rançola é muito engraçado, velho Parece que não se importa com nada mesmo Ela tem muita classe Ah, classe Ah, tá bom Tem classe na jaca, né? Só se for Bem embaixo do acesso principal Cadê as mulheres desse lugar? Esse monte de homem junto aí, velho Na hora que eles viram a Lé Deve ter ficado todo oriçado Que a força esteja com você Ué, deixou de ser ateu, mano Caraca, que desenvolvimento de personagem Mais um beijinho, hein? Ela está se dando bem Louco A força estará com você E eu acho que o Obiang Continua vivo no coração do Luke, velho Olha só o tamanho daquilo É uma bola enorme, velho É, irmão, se o Tom Cruise Tivesse participado dessa franquia Ele ia estar pilotando de verdade, mano Ele ia para o espaço fazer o filme Caralho, mano Era o KZ Nossa, morreu igual o Guzzi, velho Nossa Caraca, mano Só trabalhador, velho Trabalhador honesto O dinossauro aí, mano Eu acho que eu faria parte do lado negro da força, mano Eu ia desligar o sabre de luz direto É uma maldição imperdoável isso, né? Como que tem barulho de explosão no espaço Como isso aí é o passado Falaram que é o passado, né? Vai ver numa época que dava pra se propagar O som no vácuo Só pode haver dois Jedi do mal de uma vez Mano, que maldi lógica é essa, velho? Eu mesmo cuido deles, me protejam Engraçado que o Darth Vader nesse filme Nem é tão vilãozão assim, mano Tipo, ele é imponente por si só Mas meio capacho, cara Você não vê ele mandando em geral Cometendo atrocidades nível Thanos Caralho, esse barulho de dinossauro me pega, velho Toda vez Caralho, foi mó fofinho, cara Desculpa Desculpa, cara Tá, moleque Agora o Vader foi um vilãozaço A gente tava gostando do carinha Ele nunca treinou, velho Como é que ele vai usar um bagulho? É, tomara que Star Wars não tenha esse bagulho de escolhido e tal, velho Que que é isso, mano? Caralho, o robô gritou assim? Aí, cortaram Ah, não, nem f***, mano Caralho, moleque Que que foi essa? Ah, é Aquele plano, né? Verdade, verdade Era só acertar no buraco Nossa senhora, velho Mas os caras devem ter ficado, tipo Anos e anos construindo aquela Naquela estrela da morte Pra ser destruída assim Em segundos, mano Nossa, achei que eles iam se beijar O dinheiro não era tudo pra você Mas tá mó trisal os caras Tô vendo que vai ser igual O Diário de um Vampiro, sabe Olha lá Tá os três juntos Caraca, olha o look, mano Tá mó estiloso Nossa, olha a Leia Finalmente tirou aquele headphone, né, mano? Ela é muito bonitinha, né, cara? Imagina os nerds na época Vendo essa mulher, cara Deve ter virado até símbolo pessoal Mano, esse R2 e D2 É um inútil, né, cara? Ele só é bom pra vender boneco Ué, ela botou o sutiã Ah, mentira que acabou assim, velho O Temer dá mó vontade de ver o próximo Ó, já melhorou mesmo aí Só essa parte Caraca, pegaram um ator ainda Pra refazer Tá aparecendo o faroeste Olha só o tamanho, velho Do sabre dele Meu amigo, tá muito melhor, velho Mas aí também é covardia, velho Na época não tinha nem como Os caras imaginavam fazer um bagulho desse Nessa qualidade O Darth Vader nem chegou a usar a força, né Nessa cena O George Lucas, já que ele gosta de refazer Botar, acrescentar Tirar coisas dos filmes Hoje é falar com o criador dessa versão reimaginada Acreditar ele no filme E botar essa cena lá no lugar Nossa, olha os melões balançando, velho Aí sim, velho Caraca, muito f***, velho Até a escolha da trilha sonora tá boa Nossa, ficou muito mais f*** Caraca, ficou muito f***, velho Mas a reação mais emocionante Foi a do Chewbacca Aquele personagem dos Star Wars O Chewbacca disse Não, mano, ele não fez isso, não, velho Pô, mano, na moral, velho Como é que o cara me mete nessa? O cara tá achando Ó, essa aqui botou a mão na consciência Essa aqui já, né O cara já meteu essa mesmo? Mas o Chewbacca disse Toma no c***, velho E aí Vamos lá.